Vai ser o maior festival de arte e cultura da cidade de Novo Hamburgo. Sério, cara? Vai ser um projeto bem bacana aí. Sério não, ele tá gozando, Marta. Não, não, ele veio aqui mentir. Claro que é sério. Então, a gente tá buscando também... Não, mas é que eu acho legal, cara. Vai ser, cara, vai ser um projeto bem legal. Tá, mas aí só arte? Entra outras formas? Entra outras formas. A gente vai estar com o Mesa de Arte na Praça. O Mesa de Arte na Praça. Que eles têm aqueles varais de arte. Sim, com a balabráutica. Isso, eu vou ter com esse pessoal junto. A gente vai ter um pessoal de artesanato que vai estar junto. Vai ter food truck, vai ter as cervejarias que vão estar junto. A fete bom vai estar junto. A gente vai estar com o Klaus e o Vanessa, que já estão confirmados pro evento. Que legal, cara. E vai ter algumas outras bandas. Mas já tem um espaço previsto? Vai ser na esquina onde eu tenho o meu ateliê e a galeria. Ah, vão fechar ali. Eu vou fechar, vai fechar as duas ruas ali. Ali é bom de fechar. Ali é legal. E eu estou buscando patrocínio, hein, gente? Patrocínio, apoiadores pra esse evento. Oportunidade aí. Oportunidade boa, hein, cara? Os eventos de Rui em Novo Hamburgo caíram no gosto. É um evento bem grande. Um evento aí com proporção de 3 a 4 mil pessoas. A gente está prevendo. E vai ter um painel de 400 metros quadrados de grafite que vai ser pintado durante o evento. Com os melhores grafiteiros do Brasil. A gente vai estar trabalhando ali. 400 metros quadrados? 400 metros quadrados. Isso é muito grande, velho. É grande, cara. Vai ter um painel bem legal que vai ficar depois, esse painel vai ficar pra cidade, pra... Porque isso acaba gerando um... Então, mas é um painel, é uma parede ou vai ser uma... É a parede, porque assim, ali onde eu tenho o meu ateliê, a gente tem um painel do lado inteiro que é de uma lavagem. A lateral inteira. E eu tenho a parede da minha galeria, que já é um painel legal. E aí tem toda a quadra que é da lavagem desse lado. E desse lado são uns galpões que é um depósito. Ah, então... Então aquela quadra ali não tem comércio, sabe? Tem só a minha galeria, o meu ateliê. E era isso. Então a gente vai fazer toda aquela esquina e eu vou aproveitar e fazer esse fomento ali. Então vai ser um projeto bem bacana, cara. Bem legal, assim. Bem bacana, né? Vou ter os artistas ali. Já tem nome? ArtFestivalNH. ArtFestivalNH. Eu optei por não ter... Ah, gente? É, gente. Da cidade, aqui da região, eu optei por ter o Mesa de Arte na Praça. Tá. Porque ali a gente contempla artistas locais e alguns artistas de fora. E eu optei por não ter muitos artistas da cena, da cidade e nem da região, pra evitar rixa, sabe? Porque eu conheço quase todos os grafiteiros ali. Daqui a pouco convida um, não convida outro. Então a gente optou por não... Eu não vou pintar também, não vou estar pintando nesse evento. Só estou ajudando na organização e na curadoria. Convidados externos. Isso. E a gente vai pegar o pessoal que está bombando aí na cena do grafite. E aí, eu vou pegar o pessoal que está bombando aí na cena do grafite. E aí, eu vou pegar o pessoal que está bombando aí na cena do grafite.